Viu? Vamos lá! Quantas vezes eu cantei apaixonado Uma musa inspiradora assim do lado Eu cantei Sem poder me concentrar em nenhum momento Foi difícil controlar meu sentimento Só eu sei Quantas vezes uma fã me disse assim Autografe por favor aí pra mim Seu CD E outra coisa que eu preciso lhe falar O meu sonho toda vida foi ficar Com você Mas agora uma outra fã me apareceu Foi aí aonde tudo se inverteu Sou eu quem estou afim de estar contigo Como ídolo, como homem, como amigo Você quer que eu faça música pra você Mas provado os meus carinhos já não quer Quem me dera que o seu amor de fã De repente também fosse de mulher Você quer que eu faça música pra você Mas provado os meus carinhos já não quer Quem me dera que o seu amor de fã Se tornasse um sentimento de mulher Quantas vezes me saí de outras paixões Que renderam muitas letras de canções Por aí Quantas vezes eu não quis ter compromisso Tem até uma canção que fala disso Que escreve Quantas vezes sem pensar eu disse não Machucando sem querer o coração De alguém Pedir muito para fã não confundir E quem diz não há tanta gente tem que ouvir Não também É que agora em vez da fã se apaixonar É o ídolo que está louco pra ficar Você me admira Você me admira tanto que eu confundo Se você sorria assim pra todo mundo Você quer que eu faça música pra você Mas provado os meus carinhos já não quer Quem me dera que o seu amor de fã Se tornasse um sentimento de mulher Quem me dera que o seu amor de fã Terminar se num desejo de mulher Valeu!